Fazer mais com menos, desinchar a máquina pública, investir na meritocracia. Propostas que fazem parte da reforma administrativa enviada ao Congresso pelo governo federal. A estimativa é reduzir os gastos públicos e tornar o Estado mais eficiente. A reforma administrativa proposta pelo Poder Executivo está baseada em pilares como o aumento da produtividade e a digitalização dos serviços públicos, a extinção de cargos e o incentivo à meritocracia, com a avaliação de desempenho dos servidores ao longo do tempo. Com o Estado mais moderno, enxuto e eficiente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, calcula um alívio de 300 bilhões de reais aos cofres públicos em uma década. É um número importante. A reforma previdenciária foi 800 bilhões, a reforma administrativa são 300 bilhões. Quando você vai somando tudo isso, você realmente recuperou o controle sobre a trajetória futura da despesa pública, que era a nossa principal preocupação. Num debate online sobre a reforma administrativa, Guedes ressaltou que a proposta de emenda à Constituição preserva os direitos adquiridos pelos atuais servidores, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, e se mostrou otimista para a aprovação da reforma ainda este ano. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reconheceu a importância da nova estrutura proposta pelo governo e afirmou que o Legislativo também estuda uma reforma administrativa. Não há outro caminho. Nós chegamos a uma carga tributária muito alta e os serviços públicos, para essa carga tributária que nós tiramos todo ano da sociedade, ela chega no cidadão de volta com pouca qualidade. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mediador do debate, a reforma administrativa é essencial para o país. Tudo isso precisa ser levado em conta nesta reforma, que é a primeira que se faz de maneira avançada no século XXI. que é a primeira que se faz de maneira avançada no século XXI.